Churrasco e Bonsimarrão Quero saber do churrasco, o Comercial Aguiar tem ajuda? Temos ajuda, Marcio. Temos aqui churrasqueiras de inox. Temos modelos portáteis a partir de 149, Marcio. Olha aqui, tudo de inox, são vários modelos, também tem a linha de espetos. Não perde tempo, Comercial Aguiar fica aqui na Avenida Brasil com a 3000 e o telefone da loja. É o 3363 7579. Churrasco e Bonsimarrão